Bahia Política, estamos aqui na cidade de Terra Nova para entrevistar a equipe Méritos. Aqui o Anderson Ferreira é o treinador da equipe, o Ítalo Vitor é atleta e já participou de campeonato, o Anderson vai falar um pouco sobre isso. E aqui o Christian, ele que está indo disputar o Cinturão Brasileiro na categoria 58 quilos. O Anderson também vai falar um pouco sobre isso. Primeiro fala um pouco do Ítalo, como é que foi esse campeonato dele. Na sequência você fala um pouco também do Christian, que é a prata da vez. É isso, o desafio de treinar pessoas não é tarefa fácil. A gente conhecer a especialidade de cada atleta, a individualidade de cada um, respeitar os limites. E aí conseguir treinar por alto rendimento é uma coisa difícil, mas até que Deus está ajudando e a gente está conseguindo cumprir legal essa tarefa. O Ítalo recentemente participou do Premier Fight League, que é um evento estrangeiro. Teve no Brasil pela primeira vez e a gente conseguiu o êxito na estreia dele no profissional. E como é que foi essa luta para você? Teve algo a mais que você quer contar para a gente ou foi uma luta tranquila? Foi uma luta boa, o adversário forte, duro. Todo mundo falou que não ia conseguir vencer dele, porque da trajetória dele. Mas eu também, meu professor confiou em mim, me treinou bastante. Fui confiante, nervoso, mas confiante. E consegui a vitória para o meu treinador e ir para a cidade de Ternal. Isso é muito bacana, viu gente? Agora a gente vai falar um pouco também com o Christian. Ele que está indo agora disputar a categoria 58 quilos no Campeonato Brasileiro. Como é que está sendo o treinamento do Christian para essa disputa? É um atleta forte, tem boa pegada. Então tem uma qualidade física, é técnico, é frio. Porque ninguém faz nada bem feito nervoso, ninguém faz nada bem feito com raiva, ninguém faz nada bem feito ansioso. Então ele tem essa cabeça fria aí que vai ajudar bastante. Daí a gente está fazendo aqueles azuis que precisam, que todo atleta precisa daquela técnica, uma coisinha bem refinada. E já está pronto. Eu digo que se fosse para amanhã já estava pronto. Então está só esperando esse desafio chegar para a gente trazer a vitória para a Bahia e para todo mundo. Que dia que é o desafio dele? No dia 23 de março, lá no Tornado Kickbox, lá em Aracaju, Sergipe. Às 18 horas, mais ou menos, é isso mesmo. E a gente vai estar chegando lá. Vai ser a luta principal da noite, vai ser a dele lá. Então quem quiser ir já sabe, viu? Agora a gente vai falar, claro, um pouco com o Christian, o Christian Cavalho, ele que está indo agora para essa luta. O que é que você tem esperado, o que é que você tem imaginado para essa luta, Christian? Tenho imaginado uma melhor luta da noite, né? Para fazer lá um show bonito, uma coisa diferente, impressionar os árbitros, fazer uma luta amigável e bastante técnica. E com certeza sair com a vitória, né? É importante falar que essa turma tem treinado bastante para as pessoas entenderem que são atletas que o Anderson está levando para o alto rendimento, né? Para a categoria profissional e que esses atletas estão dando o melhor de si para isso. O Ítalo já fez a parte dele, já estreou. O Christian vai fazer isso agora no Campeonato Brasileiro na categoria 58 quilos. E claro, o nosso amigo treinador aqui, o Anderson, deve estar feliz com isso, né? Ah, com certeza, né? É a felicidade de todo técnico, de todo treinador. Ver as coisas dando resultados, né? A gente planta aquela sementinha, vem molhando, regando aquele todo o trabalho de base. Para quando chegar no alto rendimento, a gente vê aí os frutos, né? E está frutificando. Lembrando, eu também sou atleta, né? Sou competidor, não estou apagado. Vou estar disputando o Campeonato Brasileiro também em maio, né? Em maio, junho, ainda não tem a data definida, lá no Rio Grande do Sul. E a gente segue aí treinando forte, né? É bacana também dizer que você de Terra Nova quer ir para esse evento, dar uma força para essa galera, as redes sociais, Equipe Méritos, tanto no Instagram, como no Facebook, você pode seguir essa galera, acompanhar, mandar seu abraço, né? Aquele incentivo que essa galera precisa. Chama a galera para participar, Christian. Bora lá, galera, todo mundo aí reunir, bora dar essa força aí, né? Participar com a gente. Olha, o Ítalo também vai pedir, claro, aquela força, né? Aquela força que todo mundo gosta, que é isso aí, forte. E uma outra coisa também que eu quero ressaltar, o Anderson é de Terra Nova. O Ítalo também é de Terra Nova. E o Christian aqui não podia ser diferente, né? Também é da cidade. E isso mostra que o local, o incentivo aqui que o Anderson passa para essa galera, principalmente para o Christian, agora ele que vai estarear na categoria profissional, precisa. Então você faça a sua parte também. Um forte abraço, Bahia Política, estamos por aqui. Bordea. 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 Legenda Adriana Zanotto